O que que é sexo? Agora que tu vai almoçar, Juniglésia? Pois é Ai, eu não gosto dessa alface aqui Come, menino, isso ai que é bom pra... Não, eu não gosto de alface É chato, cara Se fosse veneno, tu não botava na comida Ah... Vó, esses dias eu tava pensando E tu pensa? Eu penso É... Você lembra que quando Você falou que eu ficava rapazinho Você iria tirar mais dúvida É pra mim? É sobre... Sexo? Conversa é essa, Juniglésia Agora, rapaz Você tinha falado pra mim... Eu falei, Juniglésia Que eu ia tirar as tuas dúvidas Mas quando tu tivesse rapazinho Mas eu já tô rapazinho Não dá nada Tá momento ainda de falar sobre isso Então... Hoje pode ser o dia, né? Hum... Já vem bomba, quer ver? Oi Ó, ó A primeira pergunta que eu vou falar É... O que que é sexo? Sexo é quando as pessoas... Um homem e uma mulher Resolvem brincar Olha aí no campo Aí ele corre pra cá Corre pra cá Corre pra lá Corre pra cá Isso é sexo Ah, mas eu brinco todo dia Então... Eu tô fazendo sexo? É, então tu tá fazendo sexo Quando tu corre pra cá Pra lá Pra cá, pra lá Tá fazendo sexo Será, pô? Verdade Hum... Entendi Eu... Mas... Eu... Fiquei... Encocado agora Come, Julio Iglesias Come Come E o que que é orgasmo? Hum... Ai, ai, ai O orgasmo é quando tá correndo daqui pra lá Que soa muito Quando a gente tá correndo no sol Não soa Pois é, aquele suor que cai da gente assim É o orgasmo É, cara É Uai, tu não quer saber o que é o orgasmo? Se sexo é correr daqui pra lá O orgasmo é quando a gente corre daqui pra lá De lá pra cá Que cai aquele suorzão assim, melado aquele Que é o orgasmo Mas o amigo meu falou que é melado, não é suor não É melado porque é o suor É o suor que é melado Tu me vê que ele diz assim Quando a gente falou assim Ah, o orgasmo ele é melado É porque... Justo porque quando corre de lá pra cá Daqui pra lá A pessoa solta o orgasmo e pega assim Caraca, eu tô melado É melado É por isso que a gente falou isso É Credo Então pensa duas vezes Antes de tu querer saber o que é o orgasmo Sentir o orgasmo Porque é melado Tu que não gosta de nada melado Ó, tá aí Vai lá te meter pra te ver Vai Eu não gosto de nada melado mesmo não Mas... Estranho, né? É... Então eu sinto esse negócio melado aí No campo aí Porque Ó Sexo É correr uma atrás do outro O orgasmo é... É o suor É o suor É o suor É, cara E o melado é porque O orgasmo é melado Que sai assim do pescoço Na quicila Aí do pipiu Tudo sai Eu nunca vou querer fazer isso não Exatamente Tu que não gosta de nada melado Então tu tem que pensar duas vezes Que o pipiu mela O pescoço mela O suvaco mela E olha aí Já viu É o suor E agora Eu vou comer um pouquinho É melhor que tu faça Tanto tempo que tem pra te fazer essas perguntas Agora do nada tu vem com essas perguntas Quem é que tá falando as coisas pra ti na rua, hein, Julio Iglesias? Ah... Eu escuto essas coisas aí Aí as pessoas falam perto de mim e aí... Isso aí que eu vou... E por que tu não perguntou pro teu pai ao invés de tu vir perguntar pra mim? Não, mas papai... Ele fica lá na dele e não quer me explicar as coisas Porque tu não tem idade, Julio Iglesias, pra tu saber essas coisas Tu não tem idade, eu já te falei E quando chegar a idade de tu falar nessas coisas aí sim eu vou te falar Ô vovó, ô vovó, ô vovó, e como que você fez o Thiago e o Léo? Correndo de lá pra cá, fazendo sexo assim ó, que é correndo de lá pra cá sentindo o orgasmo e o melado do orgasmo aí fez o Léo com o Thiago É verdade... É verdade, vovó? Hum, hum... Te senta! Para com essa arrumação, rapaz! É... Eu tenho que tirar... Quem? Coelha, você... Eu não confio você muito nessas coisas Você não tá me explicando legal Então não me pergunta mais, se tu tá perguntando eu tenho que te responder Vó... A última pergunta É... Me falaram Que é pra fazer sexo Eu ia ter que estar com... O que tiver ereto O que que é ereto? Acabei de te dizer, Julio Crescia Quando é pra fazer sexo é correr daqui pra lá, de lá pra cá Tá Aí o orgasmo é o suor Hum... O melado é o melado do orgasmo Tá E o ereto tem porque a perna tem que tá ereta Tem que tá boa pra correr de lá pra cá, de lá pra cá Isso que é... Isso que é ereto É a perna que tem que tá boa O braço que tá bom Entendeu? Outras coisas tem que tá bom Mas tem que ser pra correr pra lá e pra cá É isso que é ser ereto Que é o ereto Ah... É... Porque o cachorro em cima do cachorro eles estavam brincando Eles... Eles brincam assim de... De um pra cima do outro mesmo Ah... Entendi Entendi Eu gostei das perguntas de hoje É... 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 Eu tenho que saber Come a tua comida Para de saliência que é Hum... Hum... Tudo ele quer saber Vovó por quê? 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 Ô menino do por quê viu? Vovó por quê? Vovó por quê? É isso, vó... É minhas dúvidas Sim, eu disse que um dia ia tirar as dúvidas quando tu for rapaz Não tiver homem Já tiver idade para saber sobre essas coisas Agora não é idade Obrigado, tá vovó? Te amo muito Hum... Não tem idade para estar fazendo mais essas coisas Ficar perguntando essas coisas Já te falei Menino tem que ver Assistir desenho da galinha pintadinha Tem que ver Rambo É tartaruga ninja E tem que comer Se alimentar bem Não é tá fazendo essas perguntas aí de adulto Isso é pergunta de adulto, Julio Iglesias Não, mas é só uma... A última pergunta De novo a última? O que que é sexo? Cego, Julio Iglesias? Pelo amor de Deus, viu?